Como será que está a distribuição partidária das comissões permanentes lá no Congresso Nacional? Vale uma observação que, especialmente na Câmara dos Deputados, a falta de entendimento até mesmo para essa distribuição pode sim atrapalhar o início dos trabalhos legislativos. Por conta disso, nessas próximas semanas nós teremos uma nova rodada de negociações. Mas agora eu quero compartilhar com vocês alguns dos nomes que irão comandar as seguintes comissões. Comissão da Amazônia dos Povos Originários e Tradicionais. Teremos a deputada do PSOL, de Minas Gerais, Célia Chacriabá. Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação, PCdoB, Márcio Gerri. Comissão de Comunicação, do PSD, Luísa Canziani. Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Rui Falcão, do PT. Comissão da Indústria, Comércio e Serviços, Heitor Xuxi, do PSB. Comissão de Trabalho, PDT, Félix Mendonça. Comissão de Turismo, Romero Rodrigues, do Podemos. E a Comissão de Viação e Transportes, Cezinha de Madureira, do PSD. Para outras comissões temáticas, já se sabe uns partidos que comandará. Só que ainda está pendente para a aprovação interna. Por enquanto, nós temos na Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional, o União Brasil. Na Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, o PT. Comissão de Minas e Energia, União Brasil. Comissão de Cultura, PT. Comissão de Educação, Republicanos. Comissão de Finanças e Tributação, União Brasil. Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, PT. Comissão de Saúde, o PP. Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, PL. Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família, Patriota. Vale a gente fazer outra observaçãozinha aqui. A Comissão de Fiscalização Financeira e a Comissão dos Direitos Humanos ainda tem uma disputa entre PT e PL. Vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos, então fique ligado no ranking dos políticos. Arap lote é minha e-mail para todos os piensinos. Saudia.